presta atenção, você fala aqui e aí eu falo, você fala ou no dia terceiro nem escreveu eu não treino a música do canal essa parte é do meu mesmo eu faz a segunda, ele faz a primeira agora essa é a primeira, a segunda a segunda quem é agora, quem é? não, quem é ainda não é ele ainda Vai logo de terceira 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 Vai logo de terceira